Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês a como está adaptando a bateria dessas de celular, câmeras né, 3.7 volts, numa luminária dessas de guarda-roupa. Essa daqui eu tinha ela jogada aqui, na verdade eu ia até descartar ela, mas aí ela está com os terminais aqui das pilhas, todos enferrujados né. Aí eu resolvi adaptar essa bateria nela, com o módulozinho para recarregar a bateria, porque o LED dela está em perfeito funcionamento ainda. Aí eu vou estar desmontando ela aqui e mostrando para vocês. Aí eu tenho algumas baterias aqui, vamos ver a qual que vai dar mais certo aqui, mas provavelmente vai ser essa menor, porque vai ficar mais, aí vai ficar na medida mais exata né. Essas outras aqui são grandes demais, vou colocar essa menorzinha. Eu vou estar desmontando aqui e mostrando para vocês. Então aqui eu terminei de retirar os parafusos né, são os parafusos Phillips, se eu utilizo uma chave Phillips dessas pequenininhas. E aqui é ela por dentro. Soltando aqui né, tem que retirar aqui, utilizar um ferro de solda, retirar esses fiozinhos aqui que vai para a pilha, porque não vai utilizar a pilha mais né. Vamos medir aqui essa bateria. Nossa, tá ruim de segurar. Essa aqui está totalmente carregada. 4, 4.11. Vou utilizar essa daqui mesmo. Fazer a solda aqui nos terminal dela. Focar aqui. O negativo e o positivo. Bom pessoal, aqui eu terminei de soldar os fios né, na bateria. Aí vocês vão soldar aqui dois, os dois vermelhos aqui no positivo e os dois pretos no negativo. Mas a cor também não define muito né, só para estar identificando melhor. Aí aqui um desses aqui eu vou ligar no positivo do módulo, carregador de bateria. E o outro vai para interruptor da luminária. E esses negativo aqui vai um para o módulo e o outro para a luminária. Então vai ser dessa maneira a ligação. Eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui, como vai ser para vocês fizerem aí direitinho. Então aqui eu fiz o esqueminha aqui mais ou menos. Aí vão estar ligando aqui ó. Aqui o positivo da luminária vai na chave, liga e desliga. Aí da chave desliga, ele vai vindo positivo da bateria. E aqui o outro positivo da bateria vai vir para o módulo. Que é o módulo que vai carregar a bateria né. E o negativo da luminária vai vir aqui, vai vir aqui o negativo da luminária. Vai vir no negativo da bateria. E vai passar direto para o negativo do módulo. Que vai ser sair dois aqui da bateria né. Um para o módulo e outro para a luminária. Então é muito simples, tem erro não. Vamos prosseguir aqui. Nossa essa mesa minha aqui está, o meu suporte está meio vibrando. Vocês desculpem aí. Depois eu vou estar providenciando um suporte melhor aqui para essas gravações. Aí o módulo, vocês vão comprar aí nessas casas aqui, componentes eletrônicos. Esses aqui na internet também tem, esses aqui eu comprei pela internet. É um módulo para carregar a bateria. Deixa eu tentar focar aqui. Aí ó, a bateria. Saída positiva para a bateria. E o negativo. E aqui, carregador celular, qualquer carregador funciona. Então eu vou, aí o da bateria aqui vai estar ligando um aqui né. O negativo aqui. O positivo é ligar o outro aqui. Desse jeito. E os outros dois aqui vão para a luminária. Vou estar soldando aqui e volto. O que eu estou fazendo aqui. Aí é o que eu vou estar fazendo a furação aqui atrás. Para passar os fios para dentro aqui né. Ficar mais ou menos aqui nesse rum. É isso aí, tá bom. É assim. Colocar um pouquinho de cola quente aqui para segurar. Essa cola minha está acabando. Acho que vai dar para terminar aqui. Depois eu compro outra e coloco mais um pouco aqui. Aí você aí já coloca bem coladinho né. Coloca mais cola. Bom, e aqui os fiozinhos estão para dentro. E aqui eu vou estar medindo aqui para enfurar. Para colocar um módulo né. Para carregar a bateria. E eu vou medir aqui. Vou furar aqui. Vai estar conectando o carregador né. Então vai ficar mais ou menos nesse rum. Aqui. Vocês veem com o ferro de solda aqui ó. Proximo lado no rum né. Para fazer o furinho. Para o vídeo não ficar grande. Eu vou furar aqui e volto. É aqui eu já fiz o furo. Já colei o módulozinho aqui para adiantar o processo. Eu vou estanhar aqui. Onde vai os fios aqui no módulo. Já soldar os fios. A bateria já está colada aqui né. E aí Vou focar aqui. Vou focar direito. O positivo é esse daqui. Então vou soldar ele aqui. Positivo. O negativo agora. Positivo. E o negativo da bateria já está soldado aqui já. Vou ligar ele aqui o módulozinho agora. Vou testar né. Aí ó. A luzinha vermelha acendeu que está carregando a bateria. E quando ela estiver cheia fica azulzinho. Isso aí já está carregando. Agora aqui é só ligar na luminária aqui né. Essa chapinha aqui já é o interruptor que sai para o LED. Esse aqui é o negativo que vai para o LED. E aqui. Esse positivo da bateria aqui. Tem que ligar nesse resistor. Se ligar direto que queima o LED. Então vou ligar ele aqui. Desligar o carregador. Pronto. Positivo aqui ligado. Agora é só ligar o negativo aqui no negativo da luminária. E montar ela já está pronta. Estanhar o ferro aqui. Vou pegar uma fita né. Isolar esses fiozinhos aqui. A emenda aqui. Estou voltando. Pronto. Aqui já isolei aqui já né. Negativo. Positivo que não precisa. Já está no resistor. Agora é só montar agora. E pô. Para terminar de carregar a bateria. E aqui vai ficar montado assim. Ele vai colocar. A chave. A chapinha do interruptor aqui né. Aí já está ligando. Já está ligando. Só de encosta a leja a liga. Só um minutinho. Isso aí. Vou fechar ele aqui. Então é isso aí. Eu terminei de parafusar ele aqui né. Já está tudo montadinho. Testando ele aqui. Agora eu ligar o carregador aqui. Para ele carregar né. Aí já acende a luzinha lá dentro. Do módulo né. Carregando a bateria. Bateria aqui ó. É isso aí. Quem gostou. Dá um joinha aí para nós aí. Ajuda nós aí. Começando o canal agora. Se inscreva no meu canal aí. Aí. Filézinho. Só usar agora.